A obra aqui, o Odebrecht, o OAS, todas as empresas, eu fico com medo, eu fico com medo de receber. Eu vou me trancar em casa. Mas você com todo o problema, querido, você ainda é abençoado por Deus por causa dessa Olimpíada, viu? É verdade, é verdade. Esse é o nome de Olimpíada, é sensacional, precisa usar como desculpa pra tudo. Então tudo que eu tenho que fazer agora vou ser pra Olimpíada. Ser pra Olimpíada, tem coisa que tem a ver com a Olimpíada, tem coisa que não tem nada a ver, mas eu uso. E esses meninos do Ministério Público, eles se sentem enviados de Deus. É, mas são todos esses caras do Ministério Público, são crentes, né? São um bando de filhos da puta, não vou contar com você. Foda. Agora, da próxima vez, o homem para com essa vida de pobre, com essa alma de pobre, comprando esses barcos de merda, esses vagabundos, porque puta que me parou, eu sou uma alma de capona, o senhor não perdeu, eu sou uma alma de pobre.